Com ou sem folia, o período do carnaval é sempre uma boa oportunidade de viajar Seja para o interior ou até mesmo para outros estados O carnaval está perto, mas ainda dá tempo de se organizar Melhor ainda, se for possível, fazer aquela viagem dos sonhos com preços acessíveis Segundo um levantamento da plataforma Kayak As passagens aéreas para os principais destinos desse carnaval Estão até 29% mais baratas se comparadas a 2017 E por falar em destinos preferidos As cidades de Recife, Salvador e Rio de Janeiro Estão entre as regiões mais populares quando o assunto é carnaval Essa gente de viagens já vendeu muitos pacotes aéreos nesse período de pré-carnaval Existe um público para o fugir do carnaval Que a gente chama fugir do carnaval E outro público que é esse pessoal mais jovem que ainda continua com a mesma tendência Recife, Salvador, Rio Há também outros roteiros nesse carnaval Quem não é muito afim de folia pode aproveitar o sul do Brasil Ou até mesmo o vizinho país argentino Boas dicas é o que não faltam Com Gramado, Buenos Aires, Montevidéu Tem carnaval também em Buenos Aires Mas assim, é bem mais light É outra proposta Mas tem carnaval Montevidéu, Buenos Aires Tem carnavalht Obrigado.